Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou-vos falar sobre a minha primeira vez, ou a minha primeira experiência, a comprar no AliExpress. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo, e é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades e também para apoiarem aqui o meu trabalho no YouTube. Apesar de eu fazer muitas compras online normalmente, eu nunca tinha encomendado nada pelo AliExpress e achei que seria um bom vídeo para trazer aqui ao canal. E sou-vos sincera, começou mais por uma vontade de encomendar uma coisinha e depois acabei por comprar uma e outra coisa. Portanto, eu tenho aqui três encomendas que eu já recebi e queria então partilhar com vocês. Achei que seria giro, falar um bocadinho sobre o feedback desta loja, neste caso, desta plataforma que é o AliExpress, que tem diferentes lojas dentro da plataforma em si. Portanto, não é uma loja com vários produtos, mas sim várias lojas com diferentes produtos associados a esta plataforma. E foi engraçado que eu tive uma reunião e eu adorei a saia que a rapariga estava a utilizar. E eu pensei, meu Deus, que saia linda! Deve ser de certeza da Zara, deve ter custado tipo 50€ no mínimo. E a saia era mesmo, mesmo bonita. E eu perguntei, Inês, por favor, diz-me onde é que é a tua saia. Eu adorei a tua saia. E ela disse-me, olha, foi do AliExpress, comprei por 10€. E eu fiquei do jeito. Eu, muito rapidamente, encontrei a saia e é realmente fantástica. Aliás, eu encomendei outras coisas. Eu sou-vos sincera, a saia foi mesmo uma coisa que eu gostei imenso. E vocês sabem, eu ando numa onda em que tento, ao máximo, não comprar roupa. Mas como foi uma peça que eu realmente gostei muito, eu decidi encomendar. E depois acabei por explorar um bocadinho o site e encontrei mais uns artigos que gostei realmente muito. Obviamente, com uma delas eu já explorei, eu já utilizei a saia. Mas os outros dois pacotes eu não sei se as encomendas vieram corretas, se os produtos são realmente como mostra na fotografia. Porque o grande problema do AliExpress e de muitos sites online é exatamente isso. É perceber se a qualidade vai ser igual àquilo que vocês estão à espera e que vêem nas fotografias. Por isso, eu vou começar então pelo primeiro pacote, que foi o da saia. Ele veio assim e foi a primeira encomenda que chegou. Portanto, eu encomendei tudo isto no dia 22 de Abril. E eu até tenho aqui no meu telemóvel a aplicação, porque eu encomendei tudo através da aplicação. E tenho aqui, então, as encomendas que eu fiz. Aliás, já que estou aqui na aplicação, vou mostrar-vos então os artigos e quanto é que eles custaram. Eu encomendei esta saia no padrão Leopard, porque existiam outros padrões, no tamanho M, e ela custou 11,73€. E é esta encomenda, então, que eu vos vou mostrar primeiro. E não houve valores de portes de envio. Portanto, os portes eram gratuitos, já estava incluído no preço. Não é uma surpresa para mim, eu só fiz a questão de colocar tudo dentro do pacote para vocês poderem ver também aquilo que vão encontrar. E, para além disso, vinha uma pulseirinha, para além da saia, que eu encomendei. É assim, um mininho. E, normalmente, neste tipo de sites, eles têm muito esta mania de enviar estes pequenos miminhos juntamente com os artigos. E esta foi, então, a saia que eu comprei, que por acaso recebi imensas questões, porque eu já tinha publicado uma foto no meu Instagram. E foi também um bocadinho por causa da foto que eu decidi, então, fazer este vídeo, porque acho que pode ser interessante para vocês. E mostrar-vos também um bocadinho a minha experiência, porque, efetivamente, nunca tinha comprado nada lá. E a saia é super gira, como vocês podem ver. Houve imensas pessoas a elogiar a saia, a perguntar-me onde é que eu tinha comprado. E ela tem, realmente, um aspecto muito luxuoso. O tecido tem um toque muito simpático. Há coisas que, realmente, se nota. Por exemplo, os acabamentos não são a coisa mais perfeita da vida. E o tecido, apesar de ser um tecido acetinado e que tem um ar muito luxuoso, não é um tecido muito grosso, ou que tenha forro, a saia, mas dá totalmente para utilizar e fazer um show. Portanto, por 11€ valeu muito a pena. É uma saia que eu vejo a usar muito e foi por isso que eu decidi encomendar, porque fiquei mesmo apaixonada pela da Inês. Mas, pronto, esta saia não conta muito dentro deste vídeo, porque eu já tinha visto o artigo ao vivo, a Inês já me tinha aconselhado a comprar a saia por lá, por isso eu já sabia o que é que havia de esperar. Agora sim, o que eu estou mesmo curiosa é de ver os outros dois pacotes. Num deles temos acessórios, temos quatro pares de brincos, que eu entusiasmei-me, e no outro temos um top que eu não tinha qualquer referência, portanto vai ser totalmente uma surpresa para mim. E vou começar então pelo pacote dos brincos, ele vinha assim e já está aberto só para facilitar aqui o look top, que eu ainda não vi se veio tudo ok. Mas, antes de vos mostrar, primeiro de tudo vem super bem embrulhado, o que é ótimo, mas para vos dar assim mais umas informações antes de mostrar os produtos, eu encomendei novamente no dia 22 de Abril e esta encomenda minto. A saia não foi a primeira coisa a chegar, a primeira coisa a chegar foram os brincos e depois passado dois dias chegou a saia, portanto foi tudo muito rápido, tendo em conta que eu encomendei dia 22 de Abril e devo ter recebido mesmo no início de Maio. O que atrapalhou mais até penso que foi mesmo os feriados, porque tivemos três feriados em três semanas seguidas, por isso foi um bocado chato a nível de correios, mas até achei que foi bastante rápido tendo em conta as experiências que eu vou ouvir de outras pessoas. E temos então uns brincos azuis que custaram 3,56€, temos uns brincos vermelhos que custaram 3,56€ também, uns beijos que custaram 3,31€ e uns amarelos que custaram 3,21€. Portanto, tudo preços super acessíveis e isso é que é a parte mais tentadora do Aldi Express, é que vocês conseguem encontrar coisas muito giras e a bons preços e também não paguei portos desta encomenda. A melhor parte é que como encomendei tudo do mesmo vendedor, veio tudo no mesmo pacote e portanto não tive que esperar muito mais pela encomenda em si. Portanto, vamos lá ver o que é que nos falha e vamos ver se é fiquedinho às imagens. Primeiro de tudo temos aqui os 4 pares de brindos. Veio tudo certinho e parece-me ser tudo bastante fiquedinho às imagens. Portanto, vamos começar aqui talvez pelos azuis que são super giros by the way. Muito, muito lindos. Eu estou muito orgulhosa destas compras de acessórios. Uma coisa que eu tenho de confessar é que tudo o que mexe com acessórios mexe com o meu coração. Então eu sou super fã de joelharia, super fã de bijutaria e claramente que me entusiasmei. Mas lá está, eu acho que os acessórios acabam por ser um bocadinho mais perdoável pela questão de que dá para vocês transformarem um look por completo com apenas uns brincos. E aqui estão então os nossos brincos. Eles são muito lindos, pessoal. A sério, estes foram os primeiros que eu escolhi os turquesa. Eu achei mesmo, os mesmos giros. Aliás, eu vou experimentá-los só para ver mais ou menos o peso, que é uma coisa que me incomoda sempre nos brincos, é se eles são muito pesados ou não. Por isso eu vou já dar a review completa destes amiguinhos. São muito giros, pessoal. E são super confortáveis. Não são nada pesados. Eu estava com medo porque como eles têm várias miçangas e pronto, ainda são grandinhos, não é? Achei que ia ficar demasiado pesado na orelha, mas não. São bem lindões. Já não estou a imaginar a utilizar estes brincos maravilhosos. Aliás, acho que vou já usar amanhã porque eu sou dessas. Estes brincos vermelhos até foram para substituir um dos meus da China que eu adorava e que, infelizmente, se estragaram. Portanto, eu decidi encomendar uma coisa um bocadinho diferente. Eu também numa onda de brincos mais compridos. Portanto, eu decidi encomendar um modelo assim mais compridinho e estes acho que ainda são mais leves do que os anteriores e trazem assim uma borrachinha atrás que eu adoro. E ele também é igualmente fantástico. Dá assim uma vistaça, não é? Por 2,5€. Meu Deus, claro que dá uma ultra vistaça. E uma das coisas que eu pessoalmente não amei nestes brincos que tenho que dizer que fiquei assim um bocadinho deludida quando olhei para eles foi o facto das miçangas virem coladas. Portanto, elas são assim coladinhas então acho que não vão ser muito resistentes. Como podem ver aqui já se vê ali umas falhasinhas mas overall acho que os brincos são muito bonitos. Os próximos que tenho aqui na minha lista são estes beijos que eu amei e foi assim os brincos que me chamaram mais a atenção e que eu pensei ah, eu não devia mas eles são tão cheiros não resistem as roxinhas controla-te mas eles são mesmo engraçados e vejam só trazem assim um forrozinho atrás de feltro têm realmente um bom toque e mais uma vez têm aquelas esponjinhas de silicone que eu adoro e eles são bem lindos aliás Hello friends que coisa mais linda adoro por fim não é mesmo importante temos aqui os amarelos que são assim bem mais tchanã uma coisa chata e que eu estou a reparar em todos eles é que como eles vieram todos tão unidos a parte do piquinho alguns estão dobrados portanto é um bocadinho chato mas nada que dobrando com delicadeza porque eu também já parti brincos aliás assim que me chegaram um bocadinho tortos eu fui lá fiz força e parti o brinco portanto façam com delicadeza porque pronto lá está é daqueles pormenores que é um bocado chato mas que dá para remediar se tiverem calma estes amarelos curiosamente pareciam que iam ser muito pesados mas são os mais leves de todos porque eles são assim quase em palha são super giros também é aquele brinco que eu estou a imaginar isto pessoal estão a ver foi esta estética eu quando os encomendei pensei assim não é aquele brincão bafo para pôr o cabelo assim para trás e utilizar só assim com umas mechas à frente eu não sei quanto a vocês pessoal mas eu fiquei rendida eu gostei muito destes 4 pares de brinco todos dentro daquilo que estava na foto portanto super aquilo que eu estava à espera e vou guardar este vendedor sem dúvida para fazer compras futuras aliás eu vou partilhar tudo aqui na descrição abaixo vou deixar os links de todos os artigos que eu comprei caso vocês queiram dar uma olhinha assim também podem ver o vendedor e tudo mais por isso se quiserem comentar também estão super à vontade e nas roxinhas fazendo aqui o teste para vocês e eu tenho aqui mais duas encomendas que estou à espera estou à espera de uns ganchos super giros que comprei por 59 cêntimos super bom preço e tenho aqui também uma blusa que eu sinto que é isso que chegou porque na descrição diz que é uma t-shirt portanto acho que não será com certeza os ganchos mas vamos então abrir e ver eu estou muito ansiosa para ver este top não vou mentir porque eu tenho altas expectativas relativamente a ele é um top de steam que custou 7,85€ e ele é assim meio caidinho nos ombros e ata aqui no centro do peito que é mesmo aquele tipo de top que eu adoro e encomendei no tom rose gold e era one size ou seja não havia medidas específicas é basicamente one size fits all portanto vamos ver se corre bem normalmente este tipo de artigos é um bocado tricky girl eu estou a adorar este sim vocês estão a ver ele tem o tom mais lindo da vida juro-vos que eu achei que não ia ser igual ao que estava na imagem porque é daquelas coisas 7€ uma imagem que aparece um top tão lindo a pessoa fica naquela hum será que é esquema será que não mas digo-vos que qualidade juro-vos eu comprava este top na Zara poxa esqueçam tem uma excelente qualidade vocês veem ele é assim duplamente forrado e aqui atrás nas costas é que só tem apenas um um dos lados e aqui tem elástico os acabamentos são muito perfeitinhos muito bonitos até mais do que a saia para ser sincera e eu vou ter que experimentar para ver porque eu fiquei muito feliz com esta compra até as manguinhas e tudo vem assim com este elástico de balão e sem dúvida que eu estava com expectativas relativamente a esta peça eu queria correr-se muito bem porque eu adorei o top mas eu estava naquela ok roxinha não tem entusiasmos é aliexpress há sempre o risco da coisa não correr bem mas eu vou experimentar para ver como é que fica já vesti o top assim rapidamente eu estou super entusiasmada para vos mostrar porque vejam só se não fica a coisa mais linda da vida a sério eu estou muito muito impressionada não estava de todo à espera que corresse tão bem e o top é lindo pessoal vejam só é incrível tem um acabamento super bonito tudo fica no sítio sabem para mim funciona super bem mas eu estou muito habituada a não utilizar sutiã mas girl em geral posso dizer que a minha experiência com o aliexpress foi incrível eu não estava à espera que a coisa corresse tão bem e se vocês alguma vez compraram pelo aliexpress deixem aí nos comentários abaixo como é que correu a vossa experiência se correu bem se correu mal eu acho que isto é um bocadinho um tiro no escuro tanto pode correr muito bem como pode correr muito mal no que toca a vocês receberem exatamente aquilo que vocês veem na imagem mas eu felizmente tive essa sorte também foi por coisas assim um bocadinho mais simples de acertar se bem que a blusa foi totalmente uma surpresa para mim mas espero que vocês tenham gostado desta minha partilha e que se sintam inspirados também a explorar o aliexpress se o desejarem ou se achar que faz sentido para vocês obviamente se gostaram deste vídeo obviamente deixem o vosso grande gosto subscrevam ao canal se ainda não o fizeram para ficarem a par de todas as novidades e é claro se vocês têm algum desafio que gostariam que eu fizesse aqui no meu canal do YouTube deixem aí nos comentários abaixo que será sempre muito bem recebido mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e é claro vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau